É, ainda não foi, dessa vez não, hoje acordei Lembrem nós dois, desbloqueei meu celular E você errou, mandem um oi Com a sensação de arrependimento Porque eu sei que vai ignorar Você não vê, mas sei que Deus tá vendo eu chorar Fica a pergunta que não quer calar Porque ainda me louco Com alguém que pouco se importa Você já tá no futuro E eu sonhando com a volta Porque ainda me iludo Alimentando a saudade Se teu silêncio já falou Se você digitar Fica a pergunta que não quer calar Porque ainda me iludo Porque ainda desistiu em te amar É, ainda não foi, dessa vez não, hoje acordei Lembrem nós dois, desbloqueei meu celular E você errou, mandem um oi Com a sensação de arrependimento Porque eu sei que vai ignorar Você não vê, mas sei que Deus tá vendo eu chorar Fica a pergunta que não quer calar Porque ainda me iludo Com alguém que pouco se importa Você já tá no futuro E eu sonhando com a volta Porque ainda me iludo Alimentando a saudade Se teu silêncio já falou Se você digitar Fica a pergunta que não quer calar Porque ainda me iludo Porque ainda desisto em te amar Fica a pergunta que não quer calar E eu sonhando com a cree dos cantos E eu sonhando com a Titans Que tem dificuldade E eu sonhando com a nossa bitch Porque ainda tem dificuldade Obrigado.